Olá, maravilhosas! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tradição aqui do canal. Eu tô muito animada porque a gente vai fazer um tour pelo meu Planner de 2023. Todo ano eu faço um tour pelo Planner que eu usei aqui no canal. Então, se a senhora é nova por aqui e quiser conferir o tour pelo Planner de 2021 e 2020, eu vou deixar eles linkadinhos aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Esse é um vídeo que eu amo de fazer no final do ano. Porque dá pra relembrar todos os momentos muito incríveis que aconteceram. E é muito satisfatório ver o Planner todo decoradinho. Então, hoje eu vou pedir pra senhora deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você é nova por aqui. E vamos lá pra mesa fazer o tour pelo Planner. Bom, maravilhosas! Vamos começar aqui, então, o tour pelo Planner. Ai, gente, eu sempre fico muito ansiosa de ver essa retrospectiva junto com vocês. Aqui temos o bolsinho. Esse ano eu acabei não utilizando tanto ele. Geralmente eu deixo os adesivos aqui. Mas esse ano eu... Ai, não sei. Achei que dava muito trabalho ter que ficar tirando os adesivos pra escrever no Planner, né? Porque eles fazem um volume. Então eu acabei não usando. Essa primeira página aqui de dados pessoais eu também nunca uso. Primeiro porque eu acho muito difícil eu esquecer o Planner em algum lugar. E se eu esquecer, não sei se eu queria que um estranho tivesse meu e-mail, meu endereço, enfim. Eu queria ter feito uma colagem nela, assim, pra deixar mais com a minha cara. Mas também acabou que não rolou. Calendário. Aqui tem a parte das metas do ano. Que eu, sinceramente, não sei como que eu vou fazer pra dar check nas que eu cumpri, sabe? Eu não sei se eu grifo a linha inteira, se eu só pinto esse numerozinho. Estou um pouco aqui na dúvida. E eu amei que esse ano eu decorei essa página. Geralmente eu só escrevia as minhas metas. Aí eu colei vários adesivos. E isso sempre acaba me deixando mais inspirada, assim, pra correr atrás das metas, sabe? Aqui temos a Roda da Vida. Essa parte de como melhorar as áreas eu acabei não fazendo. Porque eu utilizo essa ferramenta no meu Bullet Journal. Também vai sair vídeo aqui em breve. Nem essa parte aqui do plano de ação. Acabei que eu não usei essa parte. Nem o planejamento do ano. Porque eu não sei. Eu não gostei muito dele, assim, nessa visão horizontal. Eu gosto mais dele na vertical. Depois a gente tem essa parte aqui da rotina ideal. Que deu uma mudadinha ao longo do ano. E eu tinha feito a lápis justamente pra que quando mudasse eu viesse aqui e apagasse e reformulasse. Mas, gente, não rolou. Eu só mudei ela mesmo. E foi isso. Aqui essa parte dos rituais. Que me ajudaram demais. No final do ano, agora que tá uma mega correria. Eu acabei não conseguindo manter esses rituais. E eu percebi que eles fizeram muita diferença na minha rotina. Tô sentindo que eu tô bem mais cansada. Claro que isso tem o efeito, né? De ser final do ano. Mas os rituais me ajudavam muito a ficar mais disposta. Então eu vou ficar de olho pra ano que vem isso não acontecer. Essa parte aqui de gatilho, hábito. Eu também acabei não utilizando. Mas achei uma ferramenta muito legal. E aí, maravilhosas? As páginas pontilhadas. Vocês já sabem que eu acabo não utilizando tanto. Principalmente porque eu tenho o bullet journal. Aí as páginas pontilhadinhas ficam um pouco sem uso. Esse ano, eu tava pretendendo fazer uma arte em cada uma delas. Mas aí as senhoras vão perceber que essa ideia ficou só aqui nessa primeira parte mesmo. Eu amei essa colagem. Eu achei ela muito gracinha, assim. Queria muito ter feito nos outros meses também. Mas acabou não rolando. Principalmente porque aqui fica em alto relevo, sabe? E aí quando você vai escrever, ficam várias lombadinhas, sabe? Aí você fica escrevendo, fica assim, ó. Lá e pra cá. Aí às vezes, não sei, a letra fica feia. Dá uma tumultuada. Por conta disso, essa ideia aqui ficou só aqui mesmo. Mas eu já estou feliz, né, gente? Porque ficou muito fofinha. Chegamos aqui em janeiro. Esse espaço também, eu tinha pensado em colar fotinhos nos melhores momentos do mês. Mas não aconteceu. Mas tem um bom espaço pra isso, né? Então talvez, agora no final do ano, eu vou ter um tempinho. Pode ser que eu separe aqui algumas fotos pra colar aqui. Mas claro que se isso acontecer, eu virei aqui atualizar vocês. É, aqui em janeiro começamos com, né, uma lista de metas impossível de ser cumpridas. No começo eu também acabei não utilizando muito aqui essa parte de foco. Mas vocês vão ver que isso vai mudar ao longo do planner. O calendário mensal eu utilizei em janeiro, mas nos outros meses nem tanto. Aí aqui, olha, as páginas pontilhadas que eu comentei que eu acabo não utilizando. A de finanças eu também não usei. A de finanças não foi só preguiça de preencher. Eu realmente não faço isso no planner. Eu acabo ficando um pouco perdida se eu me organizo financeiramente no papel. E aí, gente, eu acho que essas páginas que estão sobrando, eu vou tirá-las daqui. Será? Ah, eu acho que sim, porque aí eu utilizo elas depois pra alguma outra coisa, né? Agora a gente vai começar efetivamente a passar pelo planejamento das semanas, que é a parte que eu estou mais animada, porque, né, eu não lembro mais como que eu decorei as páginas no começo. Eu só lembro, gente, que aqui nessa página e nessa tem vídeo aqui no canal eu começando a usar esse planner. Eu quis chorar, né, já contei pra vocês. Esse foi o primeiro planner na visão vertical que eu usei. Então eu tava acostumada com a visão horizontal e quando eu me deparei, assim, com a visão vertical, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como decorar, eu não sabia como escrever, assim, as tarefas. Gente, foi ridículo. Juro, eu quis muito chorar no meio do vídeo. E eu acho que foi só porque eu tava gravando que eu não comecei a chorar. E depois acabou que a visão vertical é a forma que eu mais amo me organizar. Então, às vezes, né, gente, a gente só precisa dar uma chance pras coisas novas na nossa vida. Pra vocês terem uma noção, eu tava tão desesperada que eu colei esses dois adesivos aqui pra me consolar. O perfeito não existe porque eu achei que tava ficando tudo muito feio, muito horroroso, torto, não tava gostando. Aí colei isso aqui pra me consolar. E colei também esse que tá escrito Tente Algo Novo. Ai, gente, como sou dramática. Sendo que aqui eu estava muito feliz, né, e aqui eu queria chorar. Mas eu achei que, olha, pra quem nunca usou um planejamento na vertical, essa primeira semana tá muito fofinha decorada, hein? Mas vamos ver as próximas. Ai, gente, uma coisa que eu amei na visão vertical, e eu queria dividir com vocês, é como ela permite você se organizar de maneiras, assim, distintas, sabe? Aqui, por exemplo, eu utilizei essa washi tape pra dividir mesmo, pra blocar essas duas áreas. Às vezes, se você precisa dividir o seu planner entre trabalho e estudo, ou vida profissional e pessoal, acho que a visão vertical te ajuda muito a fazer isso de uma maneira mais simples, assim. E ela me permite mudar isso de acordo com a minha rotina e necessidade, sabe? Então, nessa semana aqui, que eu tava numa dinâmica um pouco mais diferente, eu já bloquei o dia pra algum foco, alguma atividade específica. E aí eu já sabia que todas as atividades aqui tinham a ver com essas prioridades. Isso é muito legal. Aqui em março, olha só, foi quando eu comecei a utilizar essa parte do foco da semana. Gente, que isso aqui me ajudou demais. Tem vídeo aqui no canal onde eu conto mais detalhadamente sobre isso pra vocês. Mas foi algo que na minha rotina se encaixou super e me ajudou demais. E eu também comecei a decorar mais essas partes aqui de metas do mês. Era algo que eu não fazia nos outros planners, porque eu tinha um pouco de dó de gastar os adesivos decorando a página mensal. Aí eu acabei percebendo que essa minha teoria de guardar adesivos pra decorar só a parte semanal era chatíssima, sabe? Não fazia nenhum sentido. Fiquei feliz que eu mudei isso esse ano. O calendário mensal aqui, como vocês podem ver, ele passou a não ser mais utilizado. Gente, e eu também tô amando que esse ano eu abusei muito da decoração. Não sei se vocês sentiram isso assistindo aos vídeos aqui do canal, mas esse ano eu colei muita washi tape. Eu usei marcador, eu usei claro adesivos. Eu utilizei tagzinha, sabe? Eu colei, eu decorei tudo onde era possível. E acho que isso se deve muito ao planejamento, à visão vertical também. Por isso que eu estou, assim, amando e apaixonada. Nesse mês de março eu já usei aqui a parte de resumos do mês. Vocês vão perceber que eu usei em alguns meses e em outros não, mas confesso que eu queria ter usado em todos. Acho que talvez agora, depois dessa retrospectiva aqui, eu vejo os melhores momentos e volte anotando, porque eu acho que é muito legal ter esse registro aqui resumidinho. E eu amei que aqui no calendário de abril eu usei ele somente pra colocar o meu aniversário. Essa página aqui, ela é super especial, porque eu decorei ela todinha usando adesivos que eu ilustrei, gente. Ai, meu Deus, olha isso. Eu que fiz, 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 insuportável, estou insuportável. Ela é muito especial pra mim por esse motivo. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal, especial decorando ela. Vou deixar aqui nos cards, caso você queira conferir. Então, eu vou deixar aqui nos comentários. Gente, essa daqui eu acho que foi uma das minhas decorações favoritas. É um spoiler, aqui tinham tarefas, e aí eu percebi no meio da semana que não ia dar pra eu fazer as tarefas que eu tinha colocado, porque eu ia precisar me dedicar aqui a fazer o planner de 2023. E aí eu simplesmente colei isso aqui, corerosamente, e coloquei aqui o que eu precisava fazer. E agora eu tô achando bem legal, bem bonito. Olha, vários adesivos, tem vários recados, tem marcadores, tem muitas washtapes. Eu amei essa parte aqui. Eu amei essa parte. Eu amei também como, com a visão vertical, eu usei bastante nos adesivos. Antes eu raramente usava os adesivos maiores, assim. E dessa vez eu acho que eu explorei bastante eles. E eu acho também que fica uma gracinha, né, gente? Um adesivão, assim, bem grande no planner. Comecei a gostar mais. Me conta aqui se você também gosta. Essa aqui ficou bem bonita também. Gostei bastante das cores, dos adesivos, dessas washtapes mais brilhosas. Em novembro tudo começou a ficar super caótico. Tanto é que não tem nem uma meta no mês, praticamente. Aqui eu escrevia lápis, não voltei pra fazer a caneta. Tem um post-it aqui. Ai, gente, sério. Foi tão caótico, olha, que eu voltei a utilizar a visão mensal. Começou a Copa também, né? Eu queria entender que dia que tinha jogo do Brasil. Porque, enfim, né, gente? Tudo para. E aí, às vezes, eu precisava fazer algo antes ou depois do jogo. Ficou super bonitinho, né? Eu dei uma decoradinha aqui, bem singela, assim, né? Coloquei só uns matinhos. Esse rapazinho aqui, sem motivo algum, ele tá aqui. Mas ficou bem fofinho, né? Eu acho que fazendo ele me deu saudade de não ter utilizado mais, sabe, esse calendário. Mas também é isso, né? Não é todo mês que a gente tem compromissos fixos que a gente sabe com muita antecedência. Mas que ficou fofinho, ficou. Se eu achava que novembro foi caótico e não deu tempo nem de planejar o mês, olha, dezembro, gente, é a primeira página de metas do mês, de foco da semana, que não tá preenchida no planner todo. Meu Deus do céu, mas, gente, dezembro foi muito correria. Sério, foi muito correria, muito caótico, meu Deus. Mas aqui, olha, aqui já temos algumas anotações. Não ficou bonita, né, gente? Como a de novembro, infelizmente... Ai, podia ter ficado mais fofa essa aqui, né? Vamos dar um jeito nisso agora. Vamos escolher outra cor pra essa outra feira. Ai, que quando esse vídeo for ao ar, eu já vou ter que nascer. Espero que eu tenha vendido muito, que tenha sido um sucesso. Final da Copa Brasil. Fui eliminado, então, quero saber. E agora eu vou colar uns adesivinhos. Ai, vamos ver aqui. Meu truque, quando eu quero decorar rápido, assim, eu quero que uma página pareça muito decorada, eu uso uns adesivos maiores. É isso que eu vou fazer aqui. Não, ai, aqui é Natal, né? Ai, eu devia colar uma coisa de Natal. Ah, meu Deus, então pera. Aqui, eu não tenho adesivo de Natal, eu acho, mas vou colar uma washi tape natalina. Essa aqui, olha. Já tava aqui, ela sabia que ela ia ser usada. Aqui. Isso. E eu acho que não tem nenhum grande evento. Ai, aqui foi aniversário do Bru. Ai, meu Deus do céu. Bom, já foi, né? Mas dane-se. Vamos tentar achar um bolinho. Ai, meu Deus, não tem bolo, mas tem sorvete. Eu vou, aqui, eu vou colocar uma cara apaixonada, vermelhinha, pra combinar aqui com o Natal. Pronto, finge que esse evento não passou. Aqui, e eu quero também colar um adesivo aqui. Eu coloquei essa parte aqui da bola de cristal, então vamos continuar na vibe mística, né, gente? Vou colocar aqui um cristalzinho. Tcharam! Viu? Já tá muito mais fofo. Muito mais fofo. Pronto. Vamos fingir que sempre esteve assim. E continuar o nosso tour. Ai, gente, essas últimas semanas. Olha isso, gente. Não tem um espaço no planner. Gente, que loucura isso. Sério. Se vocês repararem, foram pouquíssimas coisas que eu não fiz aqui, ó. Tem umas que até eu acho que eu fiz, e eu não... Ai, meu Deus. Gente, dezembro. Isso aqui eu fiz. Ai, meu Deus, gente. Dezembro, tá? Olha. Mas ainda assim, apesar de não ter nenhum espaço, ficou fofinho, né? Com os adesivos e tal, tem os adesivos mais miudinhos. Aqui também. Ficou super fofo. Ficou num dos tons mais terrosos, assim. Essa aqui é a semana que nós estamos. Eu fui... Gente, do nada. Eu fui no show do Harry Styles. E aí eu quis colar a pulseira aqui. E ficou muito feio, né? Eu sei. Não tem nada a ver com nada. Depois que eu colei, eu falei por quê que eu fiz isso. Mas, gente, é sobre isso, né? É sobre ter um momento guardado pra sempre. Eu gosto muito do Harry Styles. Eu nem imaginava que eu ia no show dele. Aí eu consegui ir. Eu fiquei super feliz. Super vale a pena colar, deixar esse momento. Mesmo que não tenha nada a ver com nada. E aí temos a nossa última semana, que é a semana do Natal. Eu tentei fazer uma decoração natalina. Usei aqui washtapes natalinas, que eu guardei o ano todo pra esse momento. Escrevi aqui e tal. Colei umas esprelinhas. Me arrependi um pouco, porque vazou bastante pra esse lado aqui de trás. Que é a última semana, né? Que eu ainda não planejei. É uma semana que eu não vou trabalhar, né? Então não vai ter muita coisa. Eu vou tentar, gente, não sei. Eu vou tentar dar uma disfarçada aqui nessa semana. Vou pensar aqui em algo. Não vai ter muita tarefa, né? Então ela vai ser uma semana mais decorada. Aguardem o Plan With Me no dia 1, tá? Teremos sim esse vídeo. E é isso, gente. Aqui tem a parte de resumo do mês, que eu ainda não fiz. Temos várias pagininhas pontilhadas. Essa aqui eu não vou arrancar. Eu vou dar um uso pra elas. Qual uso? Não sei. Comenta aqui embaixo. O que vocês sugerem que eu faça aqui. Tem seis folhinhas pontilhadas. Temos aqui a roda da vida, que eu pretendo preencher logo mais. E aí tem esses pontinhos aqui de reflexão. Hoje eu não tenho a menor condição de parar e pensar em conquistas do meu ano. Porque tá tudo muito corrido. Então, acho que eu quero deixar pra essa semana aqui. Uma semana mais reflexiva mesmo, acho, no geral. E aí é isso. Mas eu vou preencher essas páginas aqui. Porque esse ano foi muito especial. Tenho várias coisas que eu quero deixar anotadas. Mas é isso, gente. Então aqui, olha, chegamos ao final planner. E é isso. Esse foi o nosso tour. Bom, gente. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado tanto quanto eu de fazer o tour pelo planner 2022. E agora é aquilo, né? É segurar a ansiedade pra poder usar logo o planner de 2023. Me conta aqui embaixo se você também está ansiosíssima pra começar o seu planner do próximo ano. Eu mal posso esperar, mas o vídeo de hoje é isso. A gente se vê num próximo. Continuem sendo incríveis.